Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Oração noturna com a Ave Maria para dias difíceis. Em meio aos desafios da vida, a noite pode ser um momento de profunda busca de paz. É quando o silêncio se instala e nos deparamos com nossos pensamentos, muitas vezes carregados de preocupações, angústia e incertezas. É neste momento que a oração da Ave Maria se torna um refúgio, uma prece poderosa que nos conecta com a Divina Mãe, fonte de amor, consolo e esperança. Ao recitarmos a Ave Maria, colocamos nossa fé em ação, reconhecendo a grandeza de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Abrimos nossos corações para receber a graça divina, que nos fortalece e nos guia em meio às dificuldades. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora, fechando os olhos, vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, em meio às tribulações que me afligem nesta noite, venho a Ti em busca de paz e consolo. As lutas do dia pesam sobre meus ombros e a incerteza do futuro me angustia. Neste momento de fragilidade, recorro à Tua intercessão, Ó Mãe de Misericórdia, acolhe meus clamores e derrama sobre mim a Tua luz divina. Ao recitar a Ave Maria, elevo meu coração a Deus Pai Todo-Poderoso. Reconheço a Sua grandeza e entrego-me à Sua infinita misericórdia. Em cada palavra da oração encontro alento e esperança. As promessas de Cristo me fortalecem e me guiam em meio à escuridão. Com fé inabalável, peço-te, ó Mãe querida, acalma meu coração aflito e conduz-me à paz que tanto necessito. Ilumina meu caminho com a Tua sabedoria e guia-me para longe das tentações. Fortalece minha fé e dá-me a coragem necessária para superar os obstáculos. Interceda por mim junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele me conceda a graça de discernir os melhores caminhos. Que a Tua presença maternal me acompanhe durante esta noite. Que eu possa descansar em Teus braços amorosos e sentir a Tua proteção constante. Ao despertar pela manhã, que eu esteja renovado em fé, esperança e amor. Pronto para enfrentar os desafios do dia com a força que vem de Deus. Agradeço Teu Mãe Santíssima por Tuas constante intercessão. A Ti confio minhas necessidades e me coloco sob Teu manto protetor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a paz que brota do coração de Maria Santíssima esteja com todos nós. Que a oração noturna com a Ave Maria se torne um refúgio constante em nossas vidas, especialmente nos momentos de tribulação. Que a esperança nos guie, a fé nos fortaleça e o amor de Deus nos abrace nesta noite. Boa noite, que a luz da fé e a proteção de Maria Santíssima estejam sempre presentes em sua vida. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.